É amor quando dois, três, quatro músicos se juntam para fazer temas até desconhecidos. Conhecido por um deles, um pianista propõe, vamos lá, chama um baixista, um baterista, um saxofonista, um trompetista e tal, põe ali um tema, faz o tema, introduz o tema, tempo suficiente para que a percepção de todos se dê em torno daquilo e depois sai improvisando. O improviso é o quê? O improviso é isso. O improviso é o seguinte, olha, me segura que eu vou dar um troço. É isso aí. Me segura que eu vou dar um troço. Aí todos os outros seguram a base e o malandro que está na hora do solo dá o troço. Dá o troço. O trompetista sai... Sai mandando, no fim, o saxofonista também. E a base, o baixista, o baterista, o pianista, que naquela hora propôs o tema, mas naquela hora ele está na retaguarda, está segurando. Todos seguram, amparam, fazem a rede de proteção. Então, a base da música, a base do improviso, essa é uma das grandes forças que o jazz americano teve, tem e teve, de se propagar no mundo com um rastilho de pólvora, com a capacidade de sedução extraordinária. Por quê? Por isso, porque os franceses, os ingleses, os alemães, todos nós, brasileiros, todo mundo, percebíamos no jazz essa grande rede de proteção criada por todos que estavam ali no conjunto, todos que estavam na orquestra fazendo aquela coisa. É um tipo de concentração. Criando a cama, criando a cama de proteção para que o cara desce o troço sem problema nenhum. Na hora, ele sobe, quando ele chega, embaixo ele encontra. Sabe o que parece? Eu não entendo nada de futebol, mas quando você fala isso, me parece que é a mesma coisa. Eu falei aqui, a escola de futebol, a escola barroca brasileira do futebol, é baseada na mesma, o futebol brasileiro é música. Ou seja, para a festa acontecer, tem que ter algumas regras, senão a gente não chega em lugar nenhum, não é mesmo? Sim, temas, foi o que eu falei, temas. Apresenta o tema. Quem seja, o saxofonista, o pianista, o baixista, apresenta o tema. Provisão agora. Já deu o troço, né? Não deu? Saiu improvisando, pô. A primeira parte é a regra. O que eu fiz depois é o desregramento, é aquilo, é o dar o troço, é faça o que quiser, porque, enfim, o terreno já está demarcado, as balizas estão colocadas, enfim, seu teste, seu teste, seu teste drive, vai ser tranquilo. Ficou claro isso, gente? Isso que é importante aqui na sala do professor Bucanos, o cara falar, e quando for ouvir, entender, o mais louco dessa eficiência do jazz, que serve tanto para a música americana como para a brasileira, é que funcionou também na música cubana, na latina, não é mesmo? O que é que vocês têm na manga aí? Não tem um tempero aí? Pergunte a ele aí. O que é que você tem aí de latineira para a gente ouvir agora? Eu tenho uma música que fala, uma música, uma letrinha bem simplesinha, que fala uma grande verdade. Vocês vão ver, vocês vão ver sobre a música, chama Romba África. Vambora, então. Se vocês gostem. Então, se nós gostem. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! A rumba é a irmã querida do samba A rumba é a irmã querida do jazz Tudo começou quando o negro lhe deram as Américas Tudo começou quando o negro lhe deram as Américas E junto com eles, trajeram o ritmo E junto com eles, trajeram o amor A rumba é a irmã querida do samba A rumba é a irmã querida do jazz Tudo começou quando o negro lhe deram as Américas Tudo começou quando o negro lhe deram as Américas E junto com eles, trajeram o ritmo 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 Não posso esquecer Não posso esquecer De La Rumba não posso esquecer La Rumba é A irmã herida do samba La Rumba é A irmã herida do jazz Tudo começou Quando os negros vieram a as Américas Tudo começou Quando os negros vieram a as Américas E junto com eles Trajaron o ritmo E junto com eles Trajaron o ritmo Não posso esquecer 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 Porque km Não posso esquecer Não posso esquecer Não posso esquecer Não posso esquecer